Bom dia, bom dia, bom sábado para todo mundo, bem-vindos, bem-vindas. Eu tenho três tarefas aqui, alguns anúncios breves, algo para pensar e uma oração. Dois anúncios importantes, um é que a partir dessa semana nós temos um convênio, um contrato com um estacionamento aqui na rua Albuquerque Lins, 1268, R$ 20 até às 5 horas da tarde, um pouco melhor do que aqui no shopping, para aqueles que acharem melhor. Uma outra coisa importante é que a partir do próximo sábado a gente não precisa mais pegar ingressos online, não precisa mais usar Simpla, não é mais necessário. Então só é importante chegar aqui cedo para garantir o seu horário. Aqueles que vierem na primeira sessão, se estiver cheio, então nós vamos estar organizando uma fila para o segundo momento. Está ok? Então não é mais necessário a partir do sábado que vem pegar ingressos para estar aqui. São todos sempre bem-vindos. Admitir a dúvida é algo muito honesto da nossa parte. Na verdade é algo muito humano. Ter dúvida não significa que a gente é infiel. E sempre há motivos para ter dúvidas. Na jornada da fé, nós nos deparamos com dúvida todo o tempo. Às vezes na nossa vida individual, às vezes na nossa vida coletiva, a gente olha para situações que a gente não tem ideia. Por que está passando aquilo ou o que é que está acontecendo? Segundo a CNN, os últimos números divulgados, 24 mil pessoas falecendo essa semana naquele terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. Quais as explicações plausíveis do ponto de vista da fé? Sabe, diante de situações assim, nós decidimos se nós vamos abrir mão da nossa fé ou se nós vamos continuar com ela. Porque ter fé é uma decisão. É uma decisão que se renova diariamente, se renova constantemente. Não sei se vocês viram, uma bebê recém-nascida foi tirada dos escombros. O cordão umbilical ainda estava ligado à mãe, que faleceu. Também faleceram o pai dela, quatro irmãos e uma tia. Que explicações a gente tem? Como que a gente lida com a dúvida? Mas aqui a gente não é julgado por ter dúvidas. A gente não é julgado por sermos humanos. Não há respostas no meio do caos. E a fé nos ajuda, nos ajuda a continuar cavando os escombros para tentar encontrar a vida. A fé é o que nos ajuda a continuar cavando os escombros para tentar encontrar vida em várias situações diferentes. A fé não exclui as dúvidas. E as nossas dúvidas não precisam necessariamente excluir a nossa fé, tampouco. Vou convidar você a ficar de pé para orarmos. Deus, que é nosso pai, também que é nossa mãe. Te agradecemos imensamente pela semana que tivemos. Te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Te agradecemos porque quando o nosso chão é chacoalhado, quando o terremoto nos atinge de maneiras diversas, nós temos fé para continuar adiante. Temos fé quando não temos explicações. Vem tomar as nossas mãos, vem tomar o nosso coração, vem tomar a nossa mente e dentro deles tudo aquilo que está contido e que tem ocupado espaço na nossa vida e que nos tem preocupado. Tu conheces os corações, conheces as dificuldades, conheces as lutas de cada pessoa que está aqui. Vem tomar-nos em Tuas mãos, vem dar-nos alento e nos ajude a voltar para casa cheios do Teu Espírito. Nos ajude a voltar para casa plenos daquilo que aqui vimos buscar. Esteja conosco, com cada um de nós e com aqueles que não puderam estar. Em Teu nome. Amém. A mesma voz que um dia soprou lá no deserto, e que guiou o povo pela terra até que eles conseguissem entrar novamente numa terra para chamar de sua. Essa voz é a mesma que continua falando, soprando, guiando pelo caminho. Ele nos trouxe até aqui, nesse lugar. Trouxe você até aqui. E Ele quer continuar falando contigo, te guiando. Até que um dia você chegue num lugar melhor. Bem-me. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a Tua doce voz. Todos juntos, vamos. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a Tua doce voz. E Ele diz. Dizendo que eu sou contigo, ó Deus, eu quero ser inteiro o Teu. Viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, ó Deus. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a Tua doce voz. Sou dor do deserto Até aqui eu sei de um lugar melhor Bem melhor que está por vir Tua voz Sou dor do deserto Até aqui eu sei de um lugar melhor Bem melhor que está por vir Tua voz sobrou Do deserto até aqui eu sei de um lugar melhor Bem melhor que está por vir Tua voz sobrou Do deserto até aqui eu sei de um lugar melhor Bem melhor que está por vir Tua voz sobrou Do deserto até aqui A voz de Deus continuou soprando Ele continuou falando comigo e com você Ele continuou dizendo pra você Você não está sozinho Aonde você for eu vou com você Os lugares onde você pisa eu piso com você As pessoas que você toca Eu toco elas com você Porque você pode ser um Cristo aonde você estiver Vamos junto Nos lugares que eu pisar Com a planta dos teus pés Eu sei que pisarás E as pessoas que eu tocarás Com as pessoas que eu tocar Com as tuas próprias mãos Eu sei que tocarás Com saber que vivi em mim Viverei pra ser o que queres tu Ah uma palavra Uma palavra Bíba em mim Bem maior é aquele, maior é aquele que está em mim Não ando só, não ando só, ando em Ti Deus convida você nessa manhã a ser as mãos Dele Nos lugares que eu pisar, na planta dos Teus pés Eu sei que pisarás E quem você tocar, o Senhor vai tocar, amém? Mas tu sou o que eu tocar Com Tuas próprias mãos Eu sei que tocarás Vou saber que vive em mim Viverei pra ser o que queres de mim Ah, uma palavra, uma palavra me vai vir Bem maior é aquele, maior é aquele que está em mim Não ando só, não ando só, ando em Ti A palavra de Deus está viva na minha e na sua vida Ah, uma palavra, uma palavra viva em mim Bem maior é aquele, maior é aquele que está em mim Ah, uma palavra, uma palavra viva em mim Bem maior é aquele, maior é aquele que está em mim Não ando só, não ando só, ando em Ti A palavra está viva na minha e na sua vida Uma coisa mais maravilhosa, mais impressionante E mais transformadora da essência humana Do que a certeza de que Deus faz uma obra poderosa na minha e na sua vida Quando nós permitimos que Ele faça Pra isso a gente precisa aclamar e pedir Do fundo do coração Senhor, faça a obra na minha vida Inunda o meu coração Porque eu quero sentir a Tua presença E é por isso que nós clamamos o Teu nome nessa manhã, Senhor Que o Senhor inunde a nossa vida e faça uma obra Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha desfaz Quando estamos na Tua presença, Senhor Nós não temos motivo Para sentirmos vergonha Porque o Senhor nos aceita Santo Espírito, és bem-vindo a Que liberta o Senhor Encher Esse Meu coração O meu O desejo O meu 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 Não há nada igual Não há nada melhor Pra que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o Teu ser E a vergonha de estar Tua presença Deus Deus Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem me mudar Enche o destino O meu desejo É o desejo O meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem me mudar Vem me mudar Enche o destino É o desejo O meu coração Sermos inundados Como agora Senhor Que a minha E a sua vida Sejam provas reais Da bondade de Deus Vamos provar Com real É Tua presença Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar Tua glória Tua glória E bondade Vamos provar Tua glória E bondade Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem me mudar Enche o destino Vem me mudar É o desejo O meu coração Seus inundados Tua glória Seus inundados Tua glória Santo Espírito És bem-vindo Vem me mudar Em me mudar Espírito Neste lugar É o desejo O meu coração Seus inundados Tua glória Senhor 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 Inunda Senhor Santo Espírito És bem-vindo Vem me mudar Vem me mudar Encher Este lugar É o desejo É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos inundados Tua glória Senhor É o desejo É o desejo É o desejo É o desejo A certeza Na certeza de que O teu bom Consolador Nosso Espírito Santo Vai transformar As nossas palavras As nossas orações Aquilo que está No nosso coração Que nos aflige Que nos alegra Também Em palavras Compreensíveis E doces Diante de ti Amém Senhor Amém Senhor Por isso Não só A gente te agradece Mas a gente te pede Que esse espírito Se faça presente Sempre Não só aqui E agora Mas Em todos os dias Da nossa vida Em todos os momentos Da nossa jornada Amém E agora Que vamos estudar A tua palavra Que esse espírito Mais uma vez Nos guie Para reforçar Em nosso coração E em nossa mente A confiança A fé Que excede De todo entendimento Te pedimos isso E nos entregamos Em tuas mãos Em nome de Cristo Amém Bom dia Bom sábado Para vocês Bom receber todos vocês Aqui Ver algumas carinhas Se repetindo né E outras vindo Pela primeira vez Sejam Bem-vindos aqui Quando Eu já contei isso Para vocês Mas vou repetir Porque É um assunto Que eu acho Que vários de vocês Que a gente já conversou Em algum momento É um assunto Que me Fala a fundo No coração Quando a Vanessa Se engravidou Eu fiquei Meio que viciado Em ler coisas Sobre paternidade Sobre maternidade Como Criar filhos E tal Porque era uma coisa Que me afligia bastante Nessa Saber Como é que as coisas Iam ser Né E no meio De todas essas leituras Um conceito Muito interessante Que me apareceu E que eu acho Que alguns de vocês Já devem ter ouvido falar É o conceito Do pai helicóptero O pai helicóptero É aquele que fica Em volta do filho Criando no filho Uma espécie de redoma Né De uma bolha E esse pai helicóptero É aquele que interfere Em tudo que o filho Ou que a filha faz Né Sempre É Controlando Ou querendo controlar Todas as ações do filho Né E Por exemplo Você vai ensinar Seu filho Alguns Principalmente brasileiro A gente vai ensinar O filho a jogar bola ali E a gente já coloca a bola E quer que ele chute A gente mostra O chute E vários pais A gente fica frustrado Que a criança não chuta Ela pega com a mão Né A gente fala Não, não pode pegar com a mão Futebol não pode pegar com a mão E é talvez por isso Que a gente não tenha tantos goleiros Né No Brasil Que a gente Desde criança tolhe A criatividade da criança No futebol Em pegar a bola com a mão Mas a gente quer Não, chuta assim Não, chuta assado Chuta com a parte de fora Chuta com a parte de dentro do pé E fica querendo Que a criança Aprenda, né Eu, por exemplo Eu tinha Uns bonequinhos Quando eu era criança G.I. Joe Já ouviram falar do G.I. Joe Aqueles bonequinhos? O bonequinho maneiro Ele Mexia a perna em dois lugares Os braços em dois lugares A cabeça e tal E vinha com aquelas armas Era um negócio bem cristão Assim É Snipers e tal E tiro e bababá E eu nunca brinquei, né Não brincava de guerra Com os bonequinhos Eu espalhava os bonequinhos Pela cama E brincava de futebol Com os bonequinhos E como eles mexiam as pernas Em vários lugares Aí eu Era mais fácil De brincar de futebol Então Tinha lá Um cara que Sei lá Um G.I. Joe Que parecia o Darth Vader Eu não sei qual é o personagem E ele era o meu Romário, né Que ele era mais baixinho assim Aí eu gostava de brincar com o Romário Aí quando eu dei os bonequinhos Para os meus filhos Que é uma passagem de geração Você dá os seus brinquedos Os brinquedos da sua infância Para os seus filhos Eu dei Eu queria sentar com eles Não, com os bonequinhos A gente brinca assim E tal E óbvio que eles vão brincar Do jeito deles Aquilo me frustrava muito Porque eles brincam de um jeito Que eu não brincava Com os meus bonecos Aí você Não, não é assim Não, não é assim Aí uma hora você desiste Então brinca do seu jeito E vai embora Mas isso vai passando Para todas as áreas Da nossa vida Esse negócio Da gente querer Controlar os nossos filhos E controlar o que eles vão fazer Então a gente quer controlar De quem eles vão ser amigos A gente quer controlar Com quem eles vão namorar A gente quer controlar A faculdade que eles vão fazer A gente quer controlar Todas as nuances Da vida das nossas crianças Só que esse conceito Do pai helicóptero Ele não tem a ver Só com paternidade E maternidade Ele tem a ver com a essência Da natureza humana A gente gosta de controlar as coisas A gente gosta de ter certeza das coisas E saber exatamente Como as coisas vão acontecer E geralmente A gente quer que as coisas aconteçam Do nosso jeito Então É só a gente ter uma certa idade Que a gente acha Que os nossos pais Tem que se comportar de um jeito Que os nossos amigos Tem que se comportar de um jeito E a gente começa A projetar nas pessoas As reações Que a gente acha Que elas deveriam ter A partir Do que a gente acha Que é o correto E aí isso gera Uma enormidade de crises Não só na amizade Como no casamento Como na família Em todas Em profissional também Gera uma série de crises Na nossa vida Porque nem sempre Na verdade A maior parte das vezes As pessoas Não se comportam Do jeito que a gente espera Que elas se comportem E isso gera Uma enormidade de crises Na nossa vida E essas crises Vão chacoalhar Muitas vezes A confiança Que a gente tem Nessas pessoas Né Então Você casa E você imagina Que no seu casamento O seu cônjuge Vai agir de uma certa maneira Né Sua esposa Vai reagir de uma certa maneira E você espera Que ele reaja sempre Daquela maneira Você espera Que ele te ligue Ou ela te ligue Quando ela for atrasar Pra algum evento Você espera Que a pessoa Seu amigo Sua amiga Chegue num compromisso Na hora certa Ou no máximo Cinco minutos atrasado Você sempre projeta Nas pessoas Reações E ações Que você teria E quando as pessoas Não agem As circunstâncias Não se demonstram Ou elas vão Na direção daquilo Vai acontecer Aí você fica frustrado E aí você Tem crise De confiança Nas pessoas Você tem crise De fé Nas circunstâncias E assim por diante Porque a gente gosta De controlar as coisas E na nossa cabeça As coisas funcionam Numa lógica Muito clara Meio matemática Que é causa E efeito Né Se eu faço x Logo Né Vai acontecer x Se eu faço x Se eu faço y Logo vai acontecer y Então tudo que eu planto Eu vou colher Então aqueles ditados clássicos Que a gente escuta Eu não sou bom de ditados Eu geralmente erro ditados Se eu errar vocês já me corrigem né Né Deus ajuda quem cedo madruga Né verdade É esse mesmo né Então Se eu acordar cedo E trabalhar bastante Todo dia O que vai acontecer? Eu vou ser bem sucedido No meu emprego Vou ter dinheiro Vou ter trabalho E as coisas vão funcionar Se eu estudar muito Então eu vou ter Um emprego melhor Né E os doutores aí Sabem que isso É uma baita de uma Mentira Faz mestrado, doutorado E não adianta nada É verdade Você só passa mais Por mais situações de crise De confiança em você mesmo Né Mas é interessante Porque a maior parte das vezes As situações As circunstâncias E as pessoas Não correspondem Não correspondem Aquilo Que a gente acha Que deveria acontecer E a gente transfere isso Também pra Deus E a gente quer Ter controle das ações de Deus Das coisas de Deus Da fé das pessoas Que estão ao nosso redor também E a gente sabe exatamente Como Deus vai agir O que Deus pensa O que Deus acha O que Deus gosta E a gente coloca isso Na nossa cabeça E quando as pessoas fazem De um jeito diferente Não, isso daí tá errado Por exemplo Se você não Abaixa a sua cabeça Pra orar Antes de comer Fecha os olhos Junta as mãos E fala Senhor, muito obrigado Pela comida E tal Você não está orando Do jeito certo Aí se você passar mal A culpa é do que? Você não fez oração direito Também Essas são umas circunstâncias Interessantes Eu lembro de uma história Muito legal Fui fazer um acampamento De carnaval Em determinado lugar Que eu não vou dizer o nome E aí a pessoa chegou Assim pra mim E falou assim A pessoa aprendeu Ela contou a história Ela aprendeu desde criança Que cinema era pecado Não podia ir no cinema Cinema é pecado Mas aí um dia As amigas convidaram Sabe? Aquele negócio Ela já tinha carro Já estava bem na vida E tal E ela resolveu ir no cinema Só uma vezinha e tal Ela foi no cinema Saiu do cinema O que aconteceu? Pneu do carro dela Furou Qual foi a primeira coisa Que ela pensou? Vocês já pensaram isso também Deus Castigou E ela ficou em pânico Ela ficou em crise Ela falou assim Nossa, eu saí do cinema O pneu do carro já furou Deus já me castigou Porque eu errei Fui no cinema Pronto, tá aí O pneu do carro furou E é legal que Deus vira Um cara mesquinho, né? Um ser mesquinho Ele tá lá no céu Ah, no cinema, né? Ha, ha, ha Espera só Mas como o cinema É um negócio pequeno Então eu vou só furar O seu pneu Agora experimenta fazer mais Experimenta ir no teatro Aí o negócio vai pegar Aí vai estourar O motor do seu carro Mas essa reação É uma reação que a gente tem pra tudo É ou não é? A gente tem esse negócio de causa e efeito Com as coisas de Deus o tempo todo E quando acontece diferente do que a gente acha que deveria acontecer A gente entra em crise Por exemplo Já contei pra vocês Mencionei Meu filho foi operar o apêndice Aí o apêndice é uma cirurgia rápida Aí demora O médico não chama Demora, demora A Vanessa começou a ficar desesperada A chorar Aí vem a enfermeira Ó, sobe lá que o médico quer falar com vocês Pronto, né? Subimos, chega lá o médico Olha, aconteceu um probleminha Probleminha foi um sangramento abundante Ele triscou a horta descendente Enfim Uma bagunça Perfurou o intestino em dois lugares Legal, meu filho quase morreu Mas qual foi a primeira coisa que a gente começou a pensar? A gente orou antes da cirurgia? Será que a gente orou o suficiente pra cirurgia? E aí a gente começa a alimentar na nossa mente uma culpa De que a gente talvez não tenha feito o suficiente E aquela situação está acontecendo Porque a gente não fez o suficiente E de alguma maneira Deus está lá do céu olhando e falando assim Você não fez o suficiente Tá aí, ó Agora você vai aprender Porque é isso que a gente espera das situações Dos nossos relacionamentos Quando as pessoas não correspondem Àquilo que a gente acha que elas deveriam fazer A gente reage assim Ah, você fez isso? Agora você vai ver, vou fazer aquilo E a nossa relação com a dúvida E com a incerteza E com as coisas para as quais a gente não tem resposta Elas chacoalham a nossa fé A nossa confiança em Deus Porque a gente espera que Deus vai agir de uma maneira E a história dos amigos de Jó é clássico É uma história clássica Não, Jó Se você fez o certo Deus vai te abençoar Se você fez o errado Deus vai te punir Essa é a lógica da nossa cabeça É a lógica dos amigos de Jó Só que a Bíblia tem milhares Milhares é exagero, né? Mas a Bíblia tem dezenas de histórias E na nossa experiência cotidiana A gente tem dezenas de exemplos De que as coisas nem sempre seguem essa lógica Não tem essa causa A causa e o efeito Não tem essa reciprocidade Porque as coisas são aleatórias Muitas vezes elas são caóticas E as circunstâncias estão totalmente fora do nosso controle Não é sempre que a gente faz o certo Que as coisas vão dar certo E como pastor a gente aconselha muitas pessoas, né? Casamento de muitas pessoas E as pessoas vêm falar com a gente como se a gente tivesse todas as respostas, né? E elas chegam e geralmente elas falam Olha Eu fui um bom marido Eu fui uma boa esposa Eu fiz tudo certinho Eu amava Eu dava carinho Eu era presente Fiz isso Fiz aquilo Mas o meu cônjuge O meu esposo A minha esposa Me traiu mesmo assim E a nossa cabeça ela fica bugada A gente entra em processo de crise Por quê? Porque não houve o efeito da causa que eu esperava Só que a fé não é isso Essa fé que a gente tem Que ela é baseada em causa e efeito Em controle de todas as coisas Em mérito Eu fiz Logo eu mereço receber Ela é uma fé frágil É uma fé que não se sustenta em nenhuma crise Porque quando as crises vêm As dúvidas vêm Elas vão abalar a gente E ao invés de reagir De maneira forte e firme A gente vai reagir Questionando Deus e as pessoas que estão ao nosso redor E no final a culpa vai ser de quem? Minha Eu não orei suficiente Eu não fiz suficiente Eu não fui suficiente E aí você vai precisar De fazer terapia Anos de terapia De aconselhamento Porque você se sente culpado Por tudo que acontece ao seu redor E a novidade é Você não é Muitas das circunstâncias da nossa vida São completamente aleatórias E as dúvidas E as crises E as coisas que saem do nosso controle Acontecem Para que a gente aprenda Que a gente não consegue controlar todas as coisas Eu gosto muito da história Do Salmo 23 Porque a gente sempre lê o Salmo 23 Com a nossa lógica de causa e efeito A gente pensa assim Se eu for uma boa ovelha Deus vai ser um bom pastor Se eu andar com um bom pastor O bom pastor vai ser bom para mim E a gente tem essa coisa na nossa cabeça Se eu for uma boa ovelha Deus vai ser um bom pastor E a gente lê o Salmo O Salmo começa O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Então se eu for uma boa ovelha Não vai faltar emprego Se eu for uma boa ovelha Não vai faltar dinheiro Se eu for uma boa ovelha Não vão faltar momentos felizes na minha vida Se eu for uma boa ovelha Meu filho vai ser um bom filho Se eu for uma boa ovelha Minha esposa e meu esposo Deus vai ser uma boa esposa Um bom esposo Se eu for uma boa ovelha As coisas vão acontecer direitinho na minha vida Se eu for uma boa ovelha Nada vai me faltar Porque o bom pastor Vai sempre olhar para mim e falar Aluno nota A Está aqui o meu carimbinho Está aqui a minha estrelinha no seu caderno Se eu for uma boa ovelha Deus vai ser um bom pastor Só que quando diz que nada vai faltar Esse nada é tudo né Vai ter de tudo na sua vida E o próprio salmo 23 fala sobre isso Porque a boa ovelha Ela anda por pastos verdejantes E por águas tranquilas Mas a boa ovelha Também anda pelo vale da sombra Da morte A boa ovelha anda em lugares tranquilos Mas ela também anda em lugares complexos e difíceis A boa ovelha vive uma vida boa Mas ela também tem a experiência Da morte Da perda Do abandono Da desolação E nos momentos bons e nos momentos ruins Não importa se a ovelha foi boa Se a ovelha foi ruim Não importa se a ovelha Está em lugares bons Ou em lugares ruins O bom pastor está sempre do lado dela Cuidando de todas as coisas O processo da boa ovelha Não tem a ver com o bom pastor Porque o bom pastor Vai ser sempre o bom pastor E o maior pastor de todos Jesus também foi a maior ovelha de todas E Jesus Cristo passou pelo vale da sombra da morte E no Getsemane ele fez aquela oração dizendo Senhor passa de mim esse cálice Mas seja feita a tua vontade Ele passa por uma experiência De andar pelo vale da sombra da morte E ele fala com o pai E fala pai Eu não quero isso Eu não quero o nada me faltará Ou seja Eu não quero passar por certas experiências Mas seja feita a tua vontade E a gente acha que resolveu ali Mas não resolveu Porque é a continuidade da experiência de Cristo Sendo torturado Sendo ferido Sendo machucado E depois sendo crucificado Quando ele está na cruz O que ele diz? Deus meu Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Cristo na cruz experimenta uma Uma sensação Um sentimento Uma circunstância De total abandono De Deus Não era o que ele esperava Ele foi uma ótima ovelha Ele foi a melhor De todas as ovelhas A ovelha sem pecado A ovelha sem máculo A ovelha sem defeito A causa Não levou a efeito Ele não foi coroado Rei Com uma coroa de ouro Mas com uma coroa de espinhos Porque essa é a realidade do pecado Na realidade do pecado Não existe lógica E assim também a realidade da graça Na realidade da graça Não existe lógica Existe apenas o amor Do pai E essa experiência de completo abandono Que Cristo sentiu Não o levou A negar o pai Porque depois de dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Depois de experimentar a situação De completo abandono Jesus também diz Nas tuas mãos Nas tuas mãos entrego O meu espírito Eu me sinto sozinho Eu me sinto desamparado Nada faz sentido Eu fui abandonado por ti, Senhor Mas o meu espírito Continua nas tuas mãos Fé e dúvida Fé e crise Fé e sentimento de abandono Fé e sentimento de abandono Não são Mutualmente excludentes Pelo contrário A dúvida E o sentimento de abandono Nos ajuda a desenvolver Um relacionamento Ainda mais profundo Com o nosso pai Com o nosso bom pastor A gente precisa perder A noção de controle Que a gente quer ter De todas as coisas Inclusive de Deus Precisamos confiar Plenamente nele Porque com ele Nada vai nos faltar Justiça E injustiça Amor E ódio Sentimento de alegria Esfuziante E também sentimento De dor E de perda Porque com o bom pastor Nós vamos experimentar tudo Mas nas mãos dele O tempo todo Eterno nosso pai E eterno nosso rei Muito obrigado, Senhor Pelas dúvidas Pelas incertezas Pelas crises Muito obrigado Porque muitas vezes Embora as coisas não saiam Como a gente planejou Como a gente quer Isso nos ensina Que nós não temos O controle de tudo E pelo contrário Nós precisamos Confiar cada vez mais Em ti Na tua direção Na tua graça E no teu amor Senhor, não importa A ovelha que sejamos Precisamos ter A confiança de que o Senhor É o bom pastor sempre Quer estejamos Quer estejamos Nos passos verdejantes Quer estejamos No vale da sombra da morte Que possamos confiar Inteiramente em ti De que nada Vai nos faltar Nos entregamos em tuas mãos Te imploramos a tua presença Em nome de Cristo Amém Oros Estou aqui Amém. 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 Pela voz, Ele pode me escutar Me entregar, decisão pra transformar Mas me derramar, abrir a aldeia, se derrubar Não posso ver, não posso ouvir Mais eu sinto, mais eu sinto No Seu agir, o sangue em mim Faz sentido, faz sentido Não posso ver, não posso ouvir Mais eu sinto, mais eu sinto No Seu agir, o sangue em mim Faz sentido, faz sentido Não posso ver, não posso ver Mais eu sinto, mais eu sinto Não posso ver, não posso ver Mas eu sinto, mais eu sinto Antes hoje da benção, queria fazer um negócio diferente Eu queria ler pra vocês três orações lindas São de religiosos católicos Mas essa semana, o pastor Levi Araújo Um pastor querido Ele leu uma dessas orações E me tocou muito Eu queria ler com vocês Antes da gente fazer a benção final A primeira diz o seguinte É de Charles de Foucault Meu Pai, a vós me abandono Fazer de mim o que quiseres O que de mim fizeres Eu vos agradeço Estou pronto pra tudo Aceito tudo Contanto que a vossa vontade Se faça em mim E em todas as vossas criaturas Não quero outra coisa, meu Deus Entrego minha vida em vossas mãos Eu vou lá, meu Deus Com todo o amor do meu coração Porque eu vos amo E porque é para mim Uma necessidade de amor Acordar-me e entregar-me Em vossas mãos Sem medida Com infinita confiança Porque sois meu Pai Isso é fé A segunda do Frei Inácio Laranhaga Diz Pai, em tuas mãos me entrego Faze de mim o que quiseres Por tudo que fizeres por mim Eu te agradeço Estou disposto a tudo Aceito tudo Contando que a tua vontade Seja feita em mim E em todas as tuas criaturas Não desejo mais nada, meu Deus Põe a minha alma em tuas mãos Entrego a ti, meu Deus Com todo o ardor do meu coração Porque te amo E para mim Uma necessidade de amor Dar-me e entregar-me Em tuas mãos Sem medida Com infinita confiança Porque tu és meu Pai E a última Que tu achas mais bonita Do Frei Reginaldo Garro Lagrange Ele diz Em vossas mãos Ó meu Deus Eu me entrego Virai e revirai esta argila Como a vasilha Que se modela nas mãos do oleiro Dá-lhe forma E em seguida Despedaçaia Se assim quiserdes Ela vos pertence E nada tem a dizer Basta-me que ela sirva A todos os vossos designos E que em nada resista A vosso divino beneplasto Para o qual eu fui criado Pedi e ordenai Que quereis que eu faça Que quereis que eu deixe de fazer Exaltado Rebaixado Perseguido Consolado Aflito Utilizado em todas as vossas obras Ou para nada servir A mim não me resta dizer A não ser Seja feito segundo a sua palavra Concedei-me o amor por excelência O amor da cruz Não destas cruzes heróicas Cujo esplendor Poderia nutrir um amor próprio Mas destas cruzes ordinárias Que nós carregamos Ai de nós Com tanta repugnância Dessas cruzes de todos os dias Com as quais a vida está repleta E com os quais nos deparamos A todo momento no caminho Na contradição No esquecimento No abandono No fracasso Nos falsos julgamentos Nas contrariedades Nas friezas Ou até no entusiasmo Na grosseria Ou no desprezo Na enfermidade Nas trevas do espírito No silêncio Ou na secura do coração Somente então sabereis Que vos amo Embora às vezes Nem mesmo Eu saiba Ou sinta E isto me basta Isso é fé E hoje a gente tem A honra e a alegria De receber A Clarinha Clarinha dá um tchauzinho Pra todo mundo Clarinha é uma menina linda Que a Clarinha É um exemplo de fé Pra todos nós Se você não a conhece Depois procura lá Eu indico pra você Me manda mensagem Pra você seguir a história Da Clarinha Não é Clarinha? A Clarinha É uma guerreira de fé Uma lutadora E ela confia plenamente em Deus E ela tem me inspirado muito Na jornada dela Eu queria que inspirassem vocês também Não precisa não, Clarinha Não precisa subir não, Clarinha Coitadinha Então ela quer subir, né? Então tá bom Nem sempre tudo dá certo Mas a Clarinha continua lutando bravamente Eu queria que você intercedesse por ela Não só essa semana Mas todas as semanas Colocasse a Clarinha Nas suas orações Tá bom? Vou orar, tá bom, Clarinha? Que o Senhor abençoe E te guarde Que o Senhor faça brilhar O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia em ti Que o Senhor sobre ti Levante seu rosto E te dê a paz Bom sábado pra todos E que Deus continue abençoando vocês Como abençoa a Clarinha Até mais Até mais Até mais